Olá a todos e sejam todos muito bem-vindos, aqui é mais um fucking vídeo e temos então aqui um episodiozinho da NASA Oh, pois é, a glória da NASA Olá, vocês já sabem, né? Minha camisola da NASA Eu já pensei também em comprar um bonézinho a dizer NASA E temos aqui então mais vídeos, mais gambiarras e mais coisinhas loucas, literalmente Algumas às vezes são repetidas, mas são só loucas Antes de literalmente irmos para o vídeo, vocês já sabem, deixem o vosso like Deixem o vosso subscrever, subscrevam-se aqui no canal do YouTube Para chegarmos aí aos 20, 25 mil Já sabem, comentem qual é que literalmente foi o melhor clipe aqui, mais engraçado, que vocês mais se riram E não se esqueçam também de partilhar então com os vossos amigos Ora bem, vamos lá, NASA NASA, 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 NASA É que eu nunca pensei nisso antes Claro, então usar um ventilador gigante, né? Para depois molhar o milho Minha esposa tem que ser estudada pela NASA Então porquê? Eu estou vendo, viu, Henry? Vendo o quê? O que você está olhando, Henry? Como? Bonito, né? É bonito, né? Deixa eu ver aqui esse telefone O quê, louca? Não arranjei uma namorada assim, por amor de Deus Ai, é que um caralho pescador é demais Aquilo é o quê? É um chocolate quente? Eu não acredito nisto Ou é uma sopa? Isto é uma sopa ou é um chocolate quente, pessoal? Isto parece um chocolate quente, mas meio que até parece no fundo uma sopa O cara amarrou o cabo de aço dele num fio, mano Olha o pedreiro, como é que é loucão Caralho É só em ferrosa mesmo ver isso Mas eu não estou a perceber se é por segurança Você está doido Ou se literalmente Ou se literalmente Eu não entendi se ele usou tipo o fio Que é para fazer o negativo Percebem? Para tipo não apanhar choque Ou se aquilo é literalmente uma segurança, mano Mas obviamente, imaginem Se isto cair aqui abaixo, né? Tipo, obviamente que Ele vai ficar ali pendurado, mano Isto não vai ser boa ideia, mano Não vai, não vai, não vai Ah, sim, claro Gênio É Aprova-se Para meter ali o chãozinho Foda-se Ah, ok Sim O coisinho As covas não funcionam, ok Então vamos fazer tipo um Ok Ok, faz sentido Mano, isso pode terminar Oi Churrascaria gaúcha, boa tarde Olha os gaúchos Entrega lá no Tira Sentido Tira Sentido? Tira Sentido Manda entrega lá Vai agora Eles montaram um churrasco No meio da água, mano Tipo Vai, já vai Dois minutos Entrega-te aí Vai cervejinha também? Cerveja, vai cerveja Caralho Materam ali o churrasco Materam com umas pás Que é para rodar Agora saindo What the fuck Cerveja e tudo Olha a puta Olha as pás Olha as pás O que? Não Uma cerveja com um churrasco Lá vai na corrente Oh Não Oh, esse aqui é o melhor vídeo, mano Oh, que agora não tem uma gaija Ai, puta Espera aí Mano, é que tipo O som foi perfeito, mano É, caralho Rock you Rock you Tá muito difícil Se eu acordar Se eu acordar Se eu acordar Tá, mas Que hora Para dormir Isso É que eu não dormi ainda Não dormi ainda Ok, mais uma invenção Aí está Um cavalinho Uma mota Um atrelado Que cavalo bom Ok Meteu a mudança Agora Eu não estou a perceber Porque é que ele precisa Daquelas cenas De fazer assim, né Ele não precisa aquilo Mas ok Ok Ah, que é para Acerta Para ti Para a esquerda E para a direita Claro Caralho O cara é doido Mano, eu gosto Sempre para esgaçar Naquela merda, mano Como assim Ó, mano Ok Tomar água Que é na fila Fica aí, Sam Fica aí Tem que ser na fila Dole, vai para a fila Dole Não vale por a fila, não É na fila Para tomar água Olha Depois da abelha É o Sam Até os animais Agora tem a quaterina Do Covid, né Tem que ir para a fila Tem que ir para o centro De vacinação Neste caso É para o centro Para ir beber água Olha, ele já saiu da fila Vai, agora é o Sam Ok Vai para a fila Sam Estou te falando Caralho Fica aí O dono dos cães Tem que ser estudados Pela naiva Agora ele vai Vai ficar no teu lugar Ok Já, Sam Fica aí, Lia Lia Não sai daí, não Senão tu vai ter a trabalho Está ruim O Kine Master Olha, olha aí O grande Kine Master Está bom, Sam Deixa para ali Mais rápido Olha aí Não falei que está presente o lugar Lia A Dole já entrou na fila Ok Ok E vai E vai Vamos ver mais um Não falei que está presente o lugar Para a Dole Mas vai ser o último Mas base Ele viu que o outro Mas um Agora vai avançar Será que vai ser Agora fica atrás dela Ok Isto é muita ciência Mano Isto é Isto é Isto é NASA E bom pessoal Basicamente o vídeo é este Espero que vocês tenham gostado Aqui dos videozinhos Tinha aqui algumas coisinhas A melhorar aqui no programa E ainda aqui na Quando eu estou a gravar o vídeo Mas espero que tenham gostado Muito obrigado por vocês terem visto o vídeo Espero que tenham sorrido Espero que tenham gostado Já sabem Deixem o vosso apoio Deixem o vosso like Deixem o vosso subscrever Aqui em baixo Botãozinho vermelho Suscrever Que é igual a este Já sabem Comentem Partilhem E é isso Vemos então no próximo vídeo E NASA Vou comprar o boné Vou comprar o boné Vou mandar vir o boné Vou mandar vir o boné Da NASA 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 é NASA Tipo Tem que ter a roupa da NASA Tem que ter a roupa da NASA